E hoje, meus amores, vou falar pra vocês, gente, de uma fragrância que eu fiquei, tipo, completamente apaixonada, da Benetton. É uma marca importada que tem um custo-benefício muito bom, tem preço de nacional. Então, se você quer conhecer esse perfume, fica até o fim desse vídeo. Nesse vídeo aqui, eu vou falar se esse perfume combina com a sua personalidade e vou falar as notas e as sensações que essa fragrância traz. Então, primeiro, eu vou mostrar aqui o frasquinho pra vocês verem. Gente, é uma fragrância frutal, meio cítrica, então é uma fragrância muito fresca e sensacional pra vocês usarem. Verão que já chegou aí, né? Dia 20 de janeiro já entrou o verão. Então, é uma fragrância que dá pra usar e abusar. E não é um cítrico comum, ele é um cítrico muito sofisticado. É uma fragrância cítrica que lembra muito o CK1, da Calvin Klein, e o Dolce & Gabbana Light Blue. Então, é uma mistura aí dos dois. Eu vou contar pra vocês a real sensação que vocês vão sentir, tá? É uma fragrância, como ela é fresca, ela vai fixar aí no máximo de 6 a 7 horas na pele. Já vou aproveitar e já vou borrifar, né, gente, essa fragrância, porque é muito maravilhosa. E hoje tá um dia calor aqui em São Paulo. Então, logo quando você borrifa, é a mesma sensação de você tá sentindo o limão siciliano mesmo. A sensação do frescor e do geladinho. E também tem uma fruta que chama Yuzu. Essa fruta, ela é cítrica e eu vou passar ela aqui na telinha pra vocês conhecerem melhor. Depois vem a laranja amarga. Então, vocês estão vendo que é um combo aí de frutas cítricas. Por isso que ele é um perfume bem pro dia a dia, para trazer o aconchego e o bem-estar. E nas notas de coração, ele já vai ficando um perfume mais sofisticado, com algumas flores na sua composição. Tem a flor de laranjeira e a fresia, que são flores até parecidas. O formato, sabe? Mas são flores muito sofisticadas, gente. E tem o mate, que vem da família do chá. Então, tem uma pegada aí meio de especiarias no fundo das notas dessa fragrância. Depois vem o almíscar, né? Que é uma nota animálica. Então, é uma nota afrodisíaca. Que traz uma sensação aí de aconchego pra essa fragrância. E tem o cedro, que é uma madeira. Que deixa essa fragrância mais encorpada. Por isso que é um cítrico sofisticado. E a fava tonka, que nada mais é do que especiarias, que ela é como se fosse uma semente. Eu tenho até aqui em casa. Qualquer dia eu mostro em algum vídeo aqui pra vocês. E aí, a evolução dessa fragrância, gente, você vai sentir explodindo o cítrico logo quando você borrifar essa fragrância. Então, logo quando eu borrifei, gente, eu senti muito limão siciliano. Depois, no coração da fragrância, tem as flores. Vocês vão sentir o floral branco, floral chique, sofisticado. Doce e o aromático. E o almiscarado, que vem do almíscar. Que traz aquele aconchego, aquela pegada mais afrodisíaca. E o amadeirado, por conta do cedro. Então, meus amores, se você gostou desse vídeo, já dê um like aí. E também, não deixe de se inscrever aqui no canal. Se você apertar o sininho de notificações, você consegue conhecer diversos perfumes e cosméticos. Skincare e maquiagem, eu também falo aqui no meu canal. Você vai conhecer a qualidade desses produtos. Já aperta aí o sininho de notificações, que assim o YouTube vai te enviar as notificações sempre quando eu subir meus vídeos aqui. Todo dia tem vídeo ao meio dia. E essa fragrância, gente, é uma fragrância muito casual. Então, é para usar com looks mais casuais, tá? Só se tiver muito calor. Por exemplo, se você trabalha em escritório, e se você também trabalha na área de saúde, é perfeito também para ser usado aí nos dias de calor. E é um perfume que ele não sufoca. Principalmente quem também trabalha na área da beleza, que fica muito ali perto do cliente, né? Fazendo o cabelo, ou fazendo a unha. Então, é uma fragrância para vocês aí usar e abusar no dia a dia, no aconchego aí também da sua casa, para você usar em casa mesmo, para você se sentir aconchegante. Então, pode ser usado aí com vestido, pode ser usado com calça jeans, com blazer. Se você, por mais que use social, pode sim usar sofisticada, além de ser uma fragrância cítrica, né? Porque é difícil ter um cítrico sofisticado. É muito difícil você achar. Por isso que eu me apaixonei. Pelo que eu pesquisei, antes de fazer os vídeos aqui, eu gosto de estudar bastante, né? Para não falar nenhuma besteira para vocês. Então, eu estudei e falaram que essa fragrância é uma edição, mas tomara, né? Que essa fragrância permaneça aí na Benetton, gente, porque eu fiquei completamente apaixonada. No Instagram, a galera já ficou sabendo com antecedência do que ia rolar aqui. A maioria das vezes, quando eu já estou gravando aqui para vocês, eu gosto de fazer um story lá no Instagram. Então, meus amores, se você quer ficar sabendo de tudo que rola por aqui, às vezes eu gosto de testar e já passo a qualidade do produto para vocês lá no meu story do Instagram. Eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo, caso vocês queiram conhecer um pouquinho melhor. E eu também converso com diversas inscritas no meu direct. Tipo, a gente fica best mesmo, forever. Então, meus amores, já me segue lá no Instagram, que assim a gente pode papear e também pode trocar informações sobre produtos, tanto importados quanto nacionais. Então, eu vou filmar mais uma vez aqui o frasco dessa fragrância. É uma fragrância muito fácil de agradar, até para dar de presente, tá, gente? Boifei aqui para vocês verem também como que é o boifador. É uma das marcas, assim, importadas com o melhor custo-benefício que eu já conheci. Então, gente, muito obrigada por terem ficado até o fim desse vídeo e, ó, um beijo e até a próxima!